A CIDADE NO BRASIL 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 Balanço, cantar, vamos formar um batuque, vamos dançar Maracasso, o laço brilha, Maracasso, o laço brilha Há muito tempo eu quis fazer algo rural, regional Como que fosse do viver que é seu calor nacional Não sei vergonha do que sou, arrasto o pé no hospital Pesso não me acompanha na dança e não falam mal Não preciso da mexeira pra ninguém se mover Gata se mexe com o que tem de amor que faz envolver Sou rapadura, ginexi comigo, muito prazer O meu melhor é o que trazer antes de ir embora Não quero que saia ninguém Nem tem meu verso que pensar Porque o meu maracasso é bom de dançar